Aventureiros Kids Pegue esses meninos que tem medo de careta! Eu ouvi um barulho! É o boy da cara preta! Eu vou te pegar! Eu ouvi alguém gritando! É o boy! Socorro! Socorro! Coca-cabeta! Vamos para lá ir! Vai, Nunes! Samuquinha! Aqui ao terás! Ai, que medo desse boy! Vamos fugir! Ah, que chato! Eu não consegui pegar aqueles meninos! Mas não tem problema! Da próxima vez... Eu pego eles! Então é isso aí! Até a próxima, galerinha! Boi, 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 boi da cara preta! Pegue esses meninos que tem medo de careta! Boi, 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 boi da cara preta! Pegue esses meninos que tem medo de careta! Do... E aí, senhora! Bistanca! E aí, amareCa! Esqueciies! Então é isso! É isso aí! E a colina! É isso aí! And einmal,omy, Tchau! Aaa whoo! A whoo o hao? Transcrição e Legendas Pedro Negri Aventureiros Kids